A galinha de crochê aqui, foi utilizado 4 novelos de linha lisa, círculo, grossa e várias horas de serviço. Olha os pintinhos, aí cheio, com a manta, aí ó, umas boas horinhas de trampo, tem que espichar ela mais direitinho, mas ficou aí ó, uma galinhazinha da hora, essa é média, não é da grandona não, 4 novelos de linha, 2 azul, 2 branco. Show de bola né, as asinhas da galinha, o olhinho, aqui o filhotinho dela, são 5 pintinhos e a galinha, beleza moçada, é isso aí.